Olá, muito boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Nós estamos no ar com mais um Estilo e Saúde, que hoje, gente, recebe um convidado pra lá de especial. Sabe por quê? Porque todas as vezes que ele vem aqui ao nosso programa, o sucesso é garantido. E é atendendo a pedidos que ele voltou, viu, gente? Quando o papo é bom, o tempo é curto, então nós temos que começar logo a nossa conversa, porque eu tenho certeza que vocês aí de casa vão adorar. Além disso, ouvir o que o escritor e palestrante César Romão tem a nos dizer é sempre uma boa oportunidade pra repensarmos a nossa vida e principalmente as nossas atitudes, né? Pra gente tentar fazer um pouquinho diferente, às vezes é importante isso, viu? César, obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Eu quero abrir o programa falando um pouquinho com o César, gente, de relacionamento. Obrigada por estar aqui, viu? É um prazer, é um prazer, amada. Por que você acha que é cada vez mais difícil? Quando eu falo relacionamento pessoal, eu não tô dizendo só homem e mulher, que isso nem se diga o quanto anda difícil, mas os relacionamentos entre as pessoas, seja assim no seu ambiente de trabalho, na tua casa, entre família, né? A gente percebe, às vezes, entre os irmãos, entre os primos. Por que você acha que nos dias de hoje ficou um pouquinho mais difícil o relacionar-se com as pessoas? Quando nós nascemos, nós nascemos com uma dose de egocentrismo. Nós achamos que, quando somos crianças, achamos que o mundo gira ao nosso redor, que nós somos o centro do universo. E por incrível que pareça, muitas pessoas crescem e não conseguem vencer isso. A grande dificuldade dos relacionamentos hoje, as quais você citou, fica nesse ponto. Eu vou te achar uma pessoa bacana, amada, se você fizer o que eu quero que você faça. Se você for o que eu quero que você seja. Então, as pessoas não conseguem enxergar nas outras as qualidades, o que eu chamo de faixa amarela, que é onde você só pode ir até ali. Então, tem determinadas pessoas que você só pode conversar até ali. Tem determinadas pessoas que você só pode dar respostas a elas até ali. Mas por quê? Pelo jeito delas? Pelo jeito delas. Porque se você fizer diferente, vai dar um conflito. Você vai ter uma reação que vai causar um conflito. Então, a gente tem que primeiro conhecer a pessoa que a gente está lidando. Exatamente. Conhecer a pessoa, respeitar a pessoa e não querer transformar essa pessoa. O grande problema dos relacionamentos hoje é esse. Então, a pessoa quer transformar. Puxa, você tem que fazer o que eu quero que você faça. O que me faz feliz, não o que te faz feliz. Isso também acaba esbarrando aí na área emocional. Normalmente, os grandes conflitos emocionais são por causa disso. A mulher quer mudar o homem, o homem quer mudar a mulher. E o relacionamento não é mudança, é convivência com as diferenças. Porque são as diferenças que nos fazem crescer. Nós nos apaixonamos pelas diferenças. Depois que estamos juntos, queremos mudá-las. Mas então, deixa eu entender o que você está falando. Quando você diz, nós nos apaixonamos pelas diferenças, isso quer dizer que eu vou me apaixonar por uma pessoa diferente de mim? Ou seja, que tenha características bem diferentes de mim, é isso? O oposto atrai, mas não fica junto. Deu para entender? As pessoas se atraem pela oposição. Então, de repente, ela acha fascinante aquele comportamento. Se você é dócil, está com o cara mais... Fala, puxa, eu sou dócil e ele tem a minha outra parte. Ele tem a tampa da minha panela. Ele não é tão dócil. Porque conviver com pessoas iguais seria uma monotonia terrível. Então, nós nos apaixonamos pelo diferente. O oposto se atrai, mas ele acaba não ficando junto. Por quê? Porque você se apaixonou pela oposição, mas você passa a não respeitar essa oposição. Aí você passa a que a pessoa queira gostar do mesmo filme que você, que é a mesma novela que você, da mesma comida que você. O homem tem mais... Não é um defeito, mas ele tem mais essa característica do que a mulher. O homem não respeita muito, por exemplo, o lado feminino. Para ele, ele acha que a mulher tem que ir ao campo de futebol com ele, mas ele não assiste novela com ela. Ele acha que a mulher tem sempre que pegar uma latinha de cerveja para ele, mas ele não atende um telefone enquanto ela está ocupada. Isso é o que faz, na minha opinião, essa diferença, essas confusões, as divergências entre as pessoas. É não conhecer e não respeitar o que a outra pessoa é, como ela pensa, como ela age. Bom, a gente tem um livro aqui, você falou um pouco de relacionamento. A gente tem vários, né, gente? Porque a gama de livros aqui está muito grande. Eu vou mostrar um por um para vocês, a começar desse aqui, já que a gente está falando de relacionamentos. Só o amor não basta. E não basta mesmo, né, César? Existem coisas muito importantes aí, né? Olha, é uma consciência essa que as pessoas têm que ter, Amanda. Porque as pessoas se apaixonam e isso é só o início. Só o amor não é o suficiente. Tanto é que este livro, ele foi escrito baseado em pesquisas. Nas minhas palestras, com o meu público, com os meus leitores. Eu tenho um centro de pesquisa no meu site. As pessoas, ao longo do tempo, vão sempre participando. Qual que é o site? Passa pra gente. É cesarromão.com.br. No vídeo pra você. E as pessoas que se separam, olha que interessante, a maioria delas separou-se apaixonada. Ela gosta daquela pessoa. Ela ama, só que não consegue conviver mais. Por quê? Porque o amor é só o primeiro passo. Depois você tem que desenvolver competências pra se relacionar. Tem uma frase que fala que amar é querer amar, acima de tudo. Porque eu acho que não é só, é o que você falou, não é só a coisa. Você tem que estar muito disposta a ceder, a abrir mão, a ir junto, a virar parceria. Tem uma série de coisas que você tem que estar disposta a fazer. Você já reparou? Antigamente as pessoas se separavam e nunca mais se falavam. Você já reparou que hoje, a maioria das separações, as pessoas se separam e continuam amigas, as coisas ficam mais amenas, elas ainda se gostam. Mas é impossível conviver. Porque elas passam da faixa amarela, elas querem transformar a outra, elas não querem viver a outra. É fácil a gente se apaixonar. As pessoas normalmente se apaixonam de uma maneira não sentimental. Elas se apaixonam, o que eu chamo de uma maneira superficial. Que é quando as pessoas começam a fazer. Então, a pessoa conhece você. Ela conhece, sabe tudo da Amanda. Então, a primeira vez que ela sai com você, ela faz tudo o que você quer, tudo o que você gosta. Você fala, puxa, que coisa interessante. Estou dando uma dica aqui, cruel, para os galanteadores aí. Porque normalmente, antigamente, você não conhecia as pessoas. Hoje, você tem chance de conhecer as pessoas. Com certeza. Você entra no Facebook, por exemplo. Entra nas redes sociais, pronto. Sabe tudo. Entra lá no meu, lá, Romão César, você vai saber tudo, o que eu escrevo, o que eu leio. Fica mais fácil você se relacionar com as pessoas. E eu acho que hoje está mais fácil se apaixonar. Ela tem que ser verdadeira. Se a pessoa for fazer a você tudo o que você gosta, isso tem que ser de uma maneira espontânea, verdadeira, e não com uma segunda intenção. Por quê? Porque a mulher acredita. Quando um homem faz galanteios a uma mulher, quando ele é gentil, ela acredita. Ao contrário do homem, que é sempre desconfiado. A mulher não, a mulher acredita. Então, um recado aqui aos meninos, por favor, sejam sinceros, né? Quando vocês forem fazer alguma coisa para alguma mulher, porque ela vai acreditar. E, afinal, não é legal magoar ninguém, né? Já bem diz aquela frase, batida! Não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem para você. Quando você magoa alguém hoje, nós mandamos um e-mail hoje a uma velocidade de 8.407 km por segundo. O Facebook, em dois dias, tinha 50 milhões de usuários. Então, hoje, quando uma informação é colocada nesse mercado, o maior número de pessoas em menos tempo sabe disso. Olha que interessante. Se você magoa as pessoas hoje, rapidamente, todo mundo do seu convívio vai saber disso. Olha, cuidado com aquela pessoa, porque aquela pessoa, ela já magoou um, dois, três, quatro, cinco. E aí você fica espalha-roda, né? É onde você vai chegando, olha, cuidado, olha, Amanda, cuidado, essa pessoa já... Entendeu o que eu quis dizer ou não? Por isso que as pessoas têm que fazer coisas nutritivas. Porque se elas fizerem coisas que não são nutritivas, o maior número de pessoas em menos tempo vai saber disso. E vão se afastar dessa pessoa. Nós estamos falando aqui com o César Romão de relacionamentos, né? Não só a minha mulher, mas também o teu relacionamento. No segundo bloco, nós vamos falar do teu relacionamento com a tua família, com os teus colegas de trabalho. E é por isso que eu quero que você fique aí, porque o papo é interessante. Até já. Estamos de volta aqui com a Estilo e Saúde, hoje recebendo o César Romão, né? Que é sempre recorde de audiência, sucesso, quando vem aqui no nosso programa. Ô, César, no intervalo a gente estava comentando uma coisa que eu queria que a gente comentasse aqui com quem está em casa. Você me disse que essa coisa do amor geográfico... Você sabe que eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas isso é uma verdade, gente? Tanto que a gente vê, às vezes, cantoras famosas que se envolvem com seus bailarinos, por exemplo. Segurança. Aí você pensa assim, com segurança, não só cantoras, apresentador, não é? Aí você pensa assim, nossa, mas com, né? Ela, com tantas pessoas, né, querendo e tal, como é que foi? É isso que você falou, é a pessoa que está próxima ali, que está convivendo, que está no dia a dia, que está, né, mais fácil. Aí você me disse que essa coisa do amor geográfico quebra um pouco daquela ilusão... Não sei se ilusão, não seria essa palavra. Daquele negócio da alma gêmea, né? Um dia eu encontrarei minha alma gêmea, ela vem de não sei aonde. Explica isso para quem está em casa, que a gente começou a falar aqui no intervalo. É, a alma gêmea, Amanda, eu classifico como uma teoria conspiratória do amor. É você tentar explicar algo que não tem explicação. Será que as pessoas acreditam mesmo que Deus teria tanto trabalho, que quando você nasceu, ele sentar e dizer assim, vou criar alguém, levar alguém ao mundo que combine com a Amanda? Isso porque são sete, né? São sete alma gêmeas que a gente tem, não é só uma, não. É que cada uma está espalhada no lugar do mundo. Então, você vai achar alguma. É, você vai achar. Eu acho isso uma teoria conspiratória tremenda, né? É até uma teoria filosófica sentimental, né? É um romance de amor, né? É uma história de amor, é um conto de fadas. Na minha opinião, a alma gêmea é um conto de fadas. Na realidade, na minha opinião, não existe. Geneticamente e religiosamente é impossível. E por que que tem gente que fala assim, bati o olho nela e falei assim, eu vou casar com ela. Ela é a mulher da minha vida. Não tem? Você já ouviu falar isso? O amor é geográfico e ele é, nós falamos isso no começo do programa, ele é identificável. Por exemplo, quando você encontra alguém que você sente identificação naquela pessoa, por exemplo, a pessoa está usando uma roupa numa cor que você gosta. A pessoa pediu um prato que é um prato que você gosta. Falou coisas que você... Ou falou alguma coisa e fala, é aí que nasce a identificação. Por isso que você fala, puxa, olha, eu bati o olho e achei aquela pessoa fantástica. Não, você se identificou com alguma coisa. Existe um outro lado disso, Amanda. Se você é magoada por alguém com algumas características, toda vez que você encontrar uma pessoa com aquelas características, você vai dizer, nossa, não gostei dessa pessoa, não sei porquê. Eu não conheço, mas porque de repente ele está usando um terno, que foi o terno que aquela pessoa brigou com você naquele dia. Isso ficou no seu subconsciente. Sim. Ficou ali na sua memória afetiva. Inclusive disse o seguinte, existe uma teoria que também é conspiratória, mas veja como isso funciona. Antigamente os homens usavam gravata borboleta e maltratavam muito as mulheres e tinha aquela repressão toda com as mulheres. Então criou-se uma teoria entre as mulheres de que não se deve confiar num homem de gravata de borboleta. Você viu falar disso ou não? Não. Então tem mulheres que não podem ver homem com gravata borboleta porque a avó contou uma história. Ah não, ele usa borboleta. Não é homem para que eu tenha algum tipo de intimidade ou relacionamento. Não existe essa coisa de você achar que o universo produziu alguém para você. Tudo isso é uma memória genética que nós temos do que acontece na nossa vida. São as nossas memórias afetivas. Nós somos construídos não pelo que vivemos. Nós somos construídos pelo que sentimos. Se você convive com uma pessoa que te fez feliz, quando você encontrar alguém com características daquela pessoa, mesmo sem conhecer, você vai dizer, puxa, olha, eu não conheço esta pessoa. Mas ela é legal, eu sei que ela é legal. Não acontece isso às vezes? Ou então você conhece uma pessoa e, nossa, parece que eu conheço ela há tanto tempo. Parece que já tem uma intimidade sem nem conhecer direito, né? É porque você tem memórias afetivas que você vivenciou que se identificam com o comportamento daquela pessoa. Só isso. Não é nada mais do que isso. Não existe alma gêmea aí, não existe a preocupação de Deus em produzir algo para você. Aliás, ele teria um trabalho danado. Já pensou fazer um? Já faz um, né? Já é um trabalho. Fazer um para cada um, tá certo? E depois lutar para que essas pessoas fiquem juntas. Agora, cada dia mais a gente percebe essa dificuldade, né, em relacionamentos pessoais, homem-mulher. E eu sinto um pouco também, pelos e-mails que chegam aqui pedindo esse tipo de conversa, um pouco de dificuldade nos relacionamentos pessoais, no trabalho, em casa. Por quê? Por que o filho tem uma cabeça tão diferente e não consegue conviver com essas diferenças dentro de casa? Enfim, eu vou ter que chamar o intervalo rapidinho, mas na volta a gente fala sobre isso. Até já. Estamos de volta. Eu deixei um tema aí no ar, que são as convivências em casa, no trabalho. E queria que você falasse um pouquinho disso. Olha, nós vivemos hoje um conflito de gerações, né? Antigamente não. Mas hoje as gerações são muito diferentes. Eu, por exemplo, na minha casa convivo com três gerações completamente diferentes. E não adianta você querer adaptar essa geração à sua. Não adianta. Então, o mais sábio, o mais experiente é que tem que ter humildade para se transportar para aquela linguagem, para aquela geração. O que acontece hoje é que as pessoas não querem fazer esse transporte de linguagem. Eu não quero falar com você como você vai ouvir. Eu quero falar com você... Falta paciência. Não falta, César. As pessoas estão impacientes, imediatistas demais e querem tudo instantaneamente, como se tudo acontecesse assim. Os jovens hoje, por exemplo, no mercado de trabalho, ou entram em uma empresa, tá certo? E já querem ser o CEO, já querem tomar o lugar do presidente. Fala, poxa, mas o presidente levou 30 anos para chegar lá. Não, mas eu já sou bom. Quer dizer, eu sou melhor que ele. É verdade. Então, essa impaciência, o step by step, quer dizer, o passo a passo, as pessoas perderam isso, elas estão pulando fases da vida. Nós temos hoje crianças, e esse é um tema que eu falo muito sobre isso, quer dizer, as crianças estão pulando a fase de ser criança. Os jovens estão pulando a fase de ser jovem. Você vê uma menina hoje, por exemplo, com 10 anos de idade, já com uma maquiagem, já com o comportamento de uma garota de 17. Ela pulou uma fase da vida dela. Eu acho que as pessoas não devem fazer isso. Elas têm que acompanhar a sua geração, têm que acompanhar o movimento que está acontecendo na vida dela, porque lá na frente isso vai fazer falta. A vida passa tão rápida e a gente percebe tanto quanto é importante valorizar cada fase que você vive, né? Acho que esgotar aquela fase, né? Para poder passar para a próxima. As pessoas não fazem isso hoje. Elas já querem chegar lá na frente. E quando a gente fala do relacionamento no trabalho, é exercitar um pouco mais a paciência. Paciência, humildade, desenvolvimento de competência. Porque as pessoas que estão à sua frente lá, ralaram muito para chegar lá. Desenvolveram competências. Não é porque você saiu de uma faculdade, fez um MBA, que você já é o cara. Não, não é assim que a gente se torna o cara. As empresas hoje querem pessoas que sejam competentes. O que é alguém competente? São pessoas que transformam esforço em resultado. Sem dúvida. É isso mesmo. Gente, deixa eu mostrar aqui para vocês um pouquinho do trabalho aqui do nosso querido César Romão. Tudo vai dar certo, que é incrível. Só o Amor Não Basta, que eu já mostrei para vocês, que foi um pouco do tema no nosso programa hoje. A força da intuição, e ela é grande, hein, César? Ela fica lá no seu subconsciente. Quando existe algum fato que requer uma resposta, então o seu subconsciente vai lá diante de tudo aquilo que você viveu e conheceu e te dá uma resposta. Essa é a sua intuição. Siga. Siga, porque é você respondendo para você. Não é você sendo escrava do mundo, não é você sendo escrava dos outros e vivendo o destino das prateleiras do mundo. Você está vivendo o seu destino quando você segue a tua intuição e não o destino que o mundo quer que você viva. Mas na hora de decidir uma coisa, é importante pedir opinião para algumas outras pessoas ou não? Olha, opinião é uma coisa difícil. Aliás, depende para quem você pede. Eu tenho visto as pessoas pedirem opinião para pessoas erradas. A maioria das vezes, você quer que um infeliz te ensine a ser feliz. Guardou isso ou não? Quando você quiser pedir uma opinião, você tem que pedir uma opinião de alguém que já vivenciou aquilo, de alguém que já teve êxito com aquilo. Nunca de alguém que é infeliz, está certo? Que vai tentar dizer para você o que é felicidade. Então, muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, Olha, Romão, eu se fosse você, escreveria um livro sobre sonhos. Dizem, não, eu já escrevi. Se sonhos existem para ser realizados, está em 20 países. Ah, você já escreveu. Entendeu o que eu quero dizer? Porque você tem que procurar pessoas que realmente tenham experiência existencial sobre aquele assunto. Essas podem te dar uma boa opinião. Está aqui. Sonhos existem para serem realizados. Mais uma grande obra. Como ele disse aí, essas obras estão espalhadas por mais de 20 países. O somatório de todas são 32 países hoje. Inclusive a Rússia, onde eu tenho 8 títulos. Rota dos vencedores. Tente outra vez. Só sucesso, gente. César, falar de você é até difícil, porque você dispensa comentários. Acho que todo mundo te conhece, sabe aí do respeito que você tem no mercado, enquanto palestrante, enquanto escritor, dessas coisas bonitas. A gente gosta de te trazer aqui, porque gosta de ouvir o que você fala. E como eu disse na abertura do programa, às vezes a gente está assistindo um programa bacana, com uma informação legal e te dá um clique. Você fala assim, poxa vida, é verdade, né? Eu estou fazendo isso na minha vida? Como é que eu posso melhorar e tal? Então, eu acho muito legal isso. E você traz isso totalmente aqui, condiz sempre aqui com o nosso programa, com essas informações todas. Te agradeço mais uma vez pela presença, viu? Obrigado. Eu adoro vir aqui, porque você sabe que eu tenho contato, graças ao seu programa, mas acabo tendo contato com os meus leitores de outros países. Alemanha, Portugal, então, parece que é aqui do lado. A quem a gente deixa um beijo, viu? Um beijo para toda a galera aí que assiste o nosso programa através da Record Internacional. E o seu público é grande lá fora, viu? Que bom, fique feliz, César. Obrigada, viu, meu querido? E é isso, nós estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso programa, que você pode, sempre deve participar com dicas, perguntas, sugestões. Para entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail para estilesaude.r7.com. O programa de hoje fica disponível no site da Record News, no portal R7. E minha mensagem final de hoje para você é a seguinte. Tem a ver um pouco com o que a gente falou. E diz assim, os opostos se distraem, os dispostos se atraem. Querer algo ainda é a parte mais importante na hora de realizar. Pensa nisso. E mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Record News, jornalismo 24 horas de plantão. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho